Eu já fiz desenho em papel normal, desenho em sketchbook, desenho em capinha de celular que olha como é que já tá essa tristeza, desenho em camisa, desenho em gigante na parede, mas em um desenho pequenininho assim que coubesse dentro de uma moedinha de um real. Bom, esse vai ser o desafio de hoje. Vem comigo. Olá meus amigos, meu nome é Daniel Matos e sejam muito bem-vindos ao canal Loop Like. E bora lá fazer nossos mini desenhos. Tá pronto. Mini desenho. Ah, que legal. Não, mas falando sério agora. A ideia do vídeo de hoje é fazer desenhos pequenininhos que realmente caibam numa moeda de um real. Porque eu particularmente sempre gostei de miniatura, sempre gostei de coisas pequenininhas. Quando eu era pequeno eu colecionava Lego, Tazo, tudo que era coisa mini assim eu curtia. E na verdade até hoje eu sou um pouco assim, né? Dá pra notar por causa dos bonequinhos que eu tenho aqui. Acho que obviamente hoje eu não brinco mais, né? Isso aí é só decoração. Sou adulto. Você matou o meu pai? Não, Luke. Eu sou seu pai. Não! Não! Que legal. Cara, você tá brincando de boneco? Não! Não! Tá, mas vamos lá. Eu já tenho uma certa experiência com desenho pequenininho. Uma vez eu fiz esse aqui e eles são todos feitos com nanquim e aquarela. E é engraçado porque nanquim, existe essa daqui que é 0,05. Mas quando eu fiz esses desenhos a mais fina que eu tinha era 0,3. O que é grossa pra caramba pra fazer um desenho delicado desse. Mas mesmo assim deu certo. Nada que a força de vontade não resolva na hora de fazer um desenho. E depois, já usando essa canetinha mais fina, eu fiz esses aqui. A intenção era preencher esse atriz inteiro com personagem. Eu ia fazer um por dia, mas eu acabei parando e nunca mais voltando. Tá parado há dois anos. Eu sempre curti muito essa parada de desenho pequenininho. Então hoje eu vou me esbaldar. Mas a regra é, todos os desenhos precisam de fato caber dentro de uma moeda de um real. Inclusive eu vou até pegar uma moeda pra poder marcar o papel e tem que respeitar aqueles limites. O desafio vai ser achar uma moeda hoje na geração que tudo se paga com pix, né? E na minha carteira, o único dinheiro físico que eu tenho aqui é de Lobo Guará pra cima. Saque a chota. Se inscreve no canal, comenta, dá like. Me ajuda a ganhar engajamento porque eu preciso monetizar pra poder mudar uma realidade. Não acredito nessa situação, por favor, me ajuda a se inscrever, dá like, tá? Mas bora logo desenhar, senão fica o vídeo inteiro fazendo gracinha num desenho. Começando com o primeiro mini desenho, eu já faço logo essa marcação em volta da moeda. Eu fiz bem clarinho, então talvez nem dê pra ver no vídeo. Porque a intenção é que ela não fique aparente. Eu não quero fazer o desenho dentro de uma bola. É só pra eu poder me guiar pra saber os limites de tamanho que eu tenho que respeitar. Só que depois de fazer a marcação, o segundo passo eu já me dou de cara com um problema. Eu quero fazer em volta do círculo da moeda um quadrado. Por que que esse quadrado é importante? Porque eu não quero que esses desenhozinhos fiquem soltos numa folhona. Depois que eu terminar, eu quero recortar certinho pra que fique tipo uns cards, sabe? Mas qual é o problema? Eu tenho duas opções. Um, eu pego uma régua e marco ali o quadrado meio que no olho. Ou dois, eu resgato um material que eu não uso há muito tempo. Esquadros. E se você tá reconhecendo esse materialzinho verde, é porque com certeza você foi um estudante de colégio público no Rio de Janeiro alguns anos atrás. Tamo junto. O esquadro, pra quem não sabe, ele não é só uma régua triangular. Ele tem uma função, que é fazer linhas paralelas. Talvez ele tenha outras funções também, eu não sei. O problema é que eu não lembro muito como é que faz. Eu fazia isso na aula de geometria na faculdade. Pô, nessa aula eu era o bicho, eu sabia tudo. O problema é que isso já tem cinco anos e o tanto que eu era bom, o tanto que eu esqueci. Eu não lembro mais nada. Mas vamos tentar. Eu acabei fazendo várias marcações usando os esquadros e depois eu acabei usando até um pouquinho do compasso também. Pra poder encontrar a medida certinha entre uma linha e outra, fazer um risco no meio. Porque assim eu consegui marcar certinho a moldura que eu queria fazer em volta da bolinha. Tá pensando que o look like também é geometria. O look like é estudo. O look like é cultura. Então depois de fazer as marcações, eu parto pra fazer o nosso primeiro desenho. E a minha ideia é, cada mini desenho, eu usar uma técnica diferente ou um material diferente pra não ficar tudo igual. Eu não sei se eu tinha deixado claro, mas a ideia é fazer vários. Não um só. Eu ia ter graça fazer um mini desenho só. Só que meus shorts. Então eu vou fazer alguns. Quantos? Não sei. Quantos dela ter? E pra esse primeiro, eu quis desenhar uma árvore. Também não sei de onde veio essa inspiração. Mas a técnica, eu quis fazer usando maniquim e... Ashura. Ashura. Eu não sei o nome. Asa, eu acho. Eu não sei o nome. Eu não sei pronunciar. Mas é essa técnica de fazer linhazinhas. E quanto mais linha, mais escuro fica. Eu acho muito bonita essa estética. Eu tenho vontade de um dia fazer um vídeo desenhando uma parada grandona. Só usando Ashura. Se você apoia essa ideia, comenta aí. Fala, faz o desenho da Ashura assim que eu acho mais leio também. Que aí eu trago. Mas aí eu fiz essa mini arvrinha aí só usando Ashura. É lógico que antes eu fiz um raspunho usando o lápis. Mas depois a finalização toda usando o lanquim e fazendo as Ashuras. E eu achei o resultado final bem legal. Partindo pro segundo desenho aqui, a gente tem uma nova proposta e uma nova técnica. Aqui eu queria desenhar um personagem. Meio que uma cara, uma caricatura, uma parada assim. Então eu comecei a fazer uma cara bem marcada. Eu botei essas maçãs do rosto aqui bem em alta. Porque eu acho que isso dá um aspecto bem caricaturístico. Eu gosto de fazer esses desenhos botando a maçã bem alta, o nariz bem largo. Dá uma estética que eu acho interessante. E aí eu acabei meio que fazendo uma figura meio vampírica, meio Conde Drácula. Eu não sei explicar exatamente o que é isso. E aí nesse daí eu decidi não usar nanquim. Fazer todos os detalhes de sombra só usando diferentes tipos de lápis. No caso eu usei o HB, o 6B e também a lapiseira pra fazer os pontos mais fininhos. Que precisava de mais precisão. E eu também gostei bastante do resultado. O problema é que eu achei que a cabeça dele aqui ficou um pouquinho achatada. E isso aconteceu porque eu não podia desrespeitar os limites da moeda de um real. Então eu tive que sacrificar um pouquinho do cérebro do personagem pra ele poder encaixar ele na moeda. Mas mesmo assim eu ainda acho que ficou bem maneiro. Então agora bora pro próximo. Pra esse próximo desenho eu já quis fazer uma coisa mais colorida. Então a técnica que eu vou usar agora é pintura com lápis de cor. Eu gosto muito de pintar com lápis de cor. O problema dessa técnica é que ela é bem demorada. O lápis de cor ele não preenche a folha tão rápido quanto um marcador, por exemplo. E é por isso que eu acabo não fazendo muito. Porque é trabalhoso fazer um desenho completão só pintando com lápis de cor. Mas nesse caso como um desenho tem 2cm, né? Dá pra pintar rapidinho. E o que eu tô desenhando aí é uma espécie de bruxinha, fadinha. Sei lá, é uma criatura mágica da floresta. É coisa de quem já jogou LOL, né? Em resumo eu copiei a Lulu. É surpreendente como você sai do LOL, mas o LOL não sai de você. Eu quis fazer a pintura dela com tons mais roxos. Porque eu penso que esse tema magia, coisa mágica, sempre vai pra uma palheta mais roxa. Pode reparar aí. Quando a gente vê imagens de personagens fantásticos, normalmente eles têm alguma coisa, alguma cor predominante que vai puxando aí pro roxo. No próximo desenho eu quis fazer uma casinha. Porque desde que eu tive a ideia desse vídeo, eu já imaginava fazer uma casinha pequenininha, cheia de detalhe. Mais cheia mesmo, assim. Eu queria poder botar o máximo de detalhe que eu conseguisse naquele desenho que é pequenininho. E eu fiz isso, majoritariamente, usando aquela minha nanquim 0,05, pra poder fazer os detalhes assim, você não vai ver mesmo, tá ligado? Só na nanquim eu já tava achando bem maneiro, mas depois eu decidi colocar um pouquinho de grafite pra fazer uns sombreados assim, bem de leve. Eu acho que o resultado ficou bem legal. No próximo eu já quis voltar a usar cor. Mas dessa vez eu não queria usar lápis de cor. Eu queria usar marcador. Então eu fiz essa criatura aí meio parecida com Pokémon, inspirada com Pac-Man, sei lá o que. E o intuito era ter um personagem bem cartoon. Na hora de fazer a finalização dele com a nanquim, eu escolho por fazer umas linhas grossas e bem simples, assim, sem muitos detalhezinhos. Justamente porque eu ia entrar com a cor usando o marcador. Os meus marcadores, eles têm a ponta meio grossa. E se você deixar a ponta encostada na folha, a tinta vai aumentando assim, ó. Então você tem que fazer com muito cuidado pra poder não borrar um personagem que tem esse tamanhinho aqui, tá ligado? Foi desafiador, mas ficou maneiro. O problema é que como os meus marcadores já estão acabando, já estão ficando sem tinta, eu tinha poucas cores disponíveis e acabei tendo que pintar ele de laranja. Isso fez ele ficar ainda mais parecido com o Pac-Man, mas não tem problema. Indo pro nosso quinto desenho, eu fiz aquele que eu considero o mais importante desse vídeo, porque eu desenhei o botão de inscreva-se que você não pode sair desse vídeo sem clicar. Fala sério, eu tô ficando bom de pegar de surpresa, né? Mas é sério, meu amigo, se você tá assistindo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito, por favor, clique aí pra se inscrever pra poder apoiar o meu projeto. Aqui no Loop Like a gente tem vídeo toda semana e eu tô me empenhando pra trazer sempre um conteúdo de qualidade pra vocês. Então me ajuda aí a chegar aos mil inscritos, manda pros seus amigos que podem gostar de desenho também, porque assim eu vou conseguir monetizar e ter mais recursos pra poder fazer cada vez mais vídeos. Então se você tá curtindo o canal e quer me apoiar, se inscreve aí, dá aquele like, comenta alguma coisa, porque assim você ajuda a aumentar o engajamento e ajuda o canal a crescer. Então se você quer mais vídeo, é isso aí que você pode fazer pra me ajudar. Mas agora sim, vamos falar do quinto desenho. Quinto não, sexto, contei errado. No sexto desenho eu quis fazer um cavaleiro medieval, por dois motivos. Primeiro que é, eu gosto muito de cavaleiro medieval e segundo é porque faz referência àqueles mini desenhos que eu fiz e mostrei lá no início do vídeo. Até hoje eu acho muito bonitinho ver todos esses carinhas, um do lado do outro assim, meio que guerreirinhos, parecem personagens de jogo. Então eu quis fazer uma homenagem a esse meu desenho antigo. E a técnica que eu tô usando aí é desenho de caneta. Caneta normal, caneta Bic, caneta esferográfica, caneta de escola, caneta de anotar. Eu acho essa estética de desenho de caneta bem legal, de vez em quando eu curto fazer alguns. Fica com aquela carinha de desenho de escola, sabe, que você fez enquanto eu via aula de matemática e não prestava atenção? Por sinal, era eu sempre. Então eu acho que é por isso que eu gosto, deve me dar um pouco de nostalgia. E pro nosso sétimo e último desenho, eu tava com vontade de fazer um Pokémon. Acho que por conta daquele Pokémon misturado com o Pac-Man que eu fiz antes, me deu essa vontade de, pô, se eu desenhasse um Pokémon, Pokémon de verdade. E aí eu coloquei um Stories lá no Insta pedindo sugestão de desenho de Pokémon pra poder fazer. E aí o meu amigo Alan Diamant sugeriu Piplup. Se eu pronunciei seu nome errado, peço perdão, querido. Gostei da sugestão, Piplup é fofinho, Piplup é legal, então bora desenhar. Inclusive, de vez em quando eu coloco esse tipo de interação lá no Insta pra poder sugerir coisas que eu vou fazer nos vídeos. Então se você quer participar dos próximos, quer poder dar sugestão, não quer perder essa chance, me segue lá, arroba o Daniel Matos. Pro Piplup eu decidi fazer um estilo bem cartoon e voltei a usar pintura. com lápis de cor. Aqui não tem nada muito novo, nada que eu não tenha feito nesse vídeo já. Basicamente é a mesma técnica que eu usei lá na Lulu Bruxinha. Com os desenhos prontos, agora eu tô usando a Nankin pra fazer uma marcaçãozinha de corte em cima dessas linhas que eu tracei usando os esquadros em cada um dos desenhos. Tô fazendo no olho mesmo, assim, sem usar régua nem nada, que é só pra eu ter uma noção de onde que eu tenho que passar a régua e o estilete pra poder cortar e fazer uns desenhos assim, uns cardzinhos. Como se fossem aqueles tazos que vinham nos Cheetos antigamente. Então eu marquei todos e agora é hora de cortar. Eu vou cortar em cima da minha mesa da cozinha porque ela é de mármore. Se eu cortasse em cima da minha mesa aqui do quarto, que é de madeira, eu ia talhar a madeira inteira. E aí você que entende um pouco de estilete talvez esteja pensando, meu Deus, não corta em cima do mármore. Você vai riscar um pouco do mármore. Sem falar que você vai cegar o estilete muito rápido. Não faz isso. Deixa de ser maluco. E aí eu te respondo assim, amigo, eu não tenho tábua de corte. Eu não tenho escolha. Vou cortar em cima do mármore sim. Eu sei que isso desgasta um pouco a ponta do estilete. Mas fazer o quê? É isso ou eu não vou conseguir cortar meu desenho? Fica tranquilo que eu sei o que eu tô fazendo. Eu já cortei em cima dessa mesa algumas vezes. Vai dar tudo certo. Eu vou cortar aqui sim. Deu errado. Realmente eu já cortei em cima dessa mesa, mas eu fiz alguns cortes. E não tantos cortes como eu vou precisar fazer pra esse projeto. Aqui por conta da superfície ser muito dura, a lâmina do estilete não entra tanto. Então tem que passar muitas vezes até ele cortar. Realmente não vai dar certo. E como eu realmente não tenho tábua de corte e eu preciso terminar esse projeto hoje, eu vou ter que dar um jeito. Eu vou arrancar a capa desse caderninho velho e vou usar isso aqui como tava de corte. E não é que o bagulho funcionou e funcionou bem pra caramba? Uma coisa que eu notei também é que eu não posso fazer o corte 100% em cima da linha preta que eu fiz de Nankin. Porque se eu fizer isso, eu acabo deixando um filetinho preto aparecer bem no cantinho, bem na bordinha do cardzinho que eu tô fazendo. E não fica legal, né? Parece que é uma sujeirinha que não deveria tá linda. Então pra fugir disso, eu tô fazendo o corte com a régua um pouquinho pra dentro das marcações que eu fiz de Nankin. Porque aí fica só o branco do papel, não traz um pouquinho da Nankin junto. Mas gente, sério, eu tô muito orgulhoso desses desenhos. Foi muito divertido fazer e muito legal de agora olhar pronto. Eu espero que vocês também tenham curtido o processo. E agora eu deixo com vocês o resultado do canal. E agora eu deixo com vocês. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comenta aí pra mim qual dos mini desenhos foi que você mais gostou. E se você tiver alguma sugestão de mais mini desenhos que eu possa fazer, comenta aí que quem sabe não rola uma parte 2 desse vídeo, beleza? Tô falando sério, gente. Pode comentar aí. Bota a sugestão. Ah, desenha tal Pokémon. Desenha tal coisa. Usa tal técnica. Que eu quero ver tu fazer um mini desenho, sei lá, de aquarela. Bota esse desafio aí, gente. Bota esse desafio que eu encaro e eu trago pra vocês. E se você gostou desse vídeo de eu tendo que fazer desenho pequenininho, eu também queria te indicar esse aqui, ó. Em que eu customizei a capinha do meu celular. Eu também tive que fazer as coisas bem pequenininhas pra poder caber dentro da capinha. O vídeo tá bem maneiro. Tenho certeza que vocês vão gostar. E eu também quero te indicar esse vídeo aqui, em que eu tive que fazer um desafio pra ver quantas caricaturas eu conseguia fazer em apenas uma hora. Aqui a questão não era desenhar pequeno. Aqui a questão era desenhar rápido. Foi bem maneiro também. Agradeço a todos que estão assistindo até aqui. E nos vemos na semana que vem. Valeu!